Já tá arrependido, Bolsominion? Bolsominion? Eu votei no Almoedo no primeiro turno e anulei no segundo. Ah é? Então é melhor você fazer uma limpeza nas suas fotos de perfil do Facebook, porque ainda tem algumas como essa. Você não tem mais o que fazer do que fuçar meu face, não, petista de merda. Bolsonaro, perdi a amizade de toda a minha família e levei galha da minha mulher. Tudo por apoiar você. Não me decepcionem, presidente. Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando o Matheus. A grita. Estou aqui no maior TED na minha casa, depois de um dia muito cansativo em que eu mesmo consertei uma máquina de lavar, porque eu não queria pagar uma assistência técnica, por falta de dinheiro. E eu pensei, como é que eu posso me libertar desse estresse e me divertir um pouco? Por que não ir na internet e rir da cara de Bolsominion passando vergonha? E se você também está tendo um dia estressante, um dia cansativo, está precisando de um momento de diversão, eu convido você a assistir esse vídeo pra gente poder rir juntos com os Bolsominions arrependidos de terem botado o Biruliro no poder. Biruliro. Tem muitos perfis na internet, no Facebook, no Twitter e no Instagram que reúnem Bolsominions arrependidos. A maior parte das coisas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo são coisas e memes que eu selecionei de uma página no Instagram chamada Bolsominions arrependidos. Vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem ir lá. Ai. Se você conhece outras situações ou outros Bolsominions arrependidos engraçados pra gente rir, deixa aqui nos comentários também que a gente precisa muito rir nesse momento de desespero. Família, amigos. Eu já me deparei aí com várias pessoas que votaram no Bolsonaro e aí ficavam lá ferrenhamente falando Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Agora as pessoas estão caladinhas assim. Alguém fala de Bolsonaro, a pessoa fica não tá ouvindo. Político no Brasil é tudo igual. É, mas antes das eleições não era tudo igual. Bolsonaro era um mito. E vamos mostrar aqui algumas pérolas então. A gente tem esse diálogo aqui de duas amigas ou ex-amigas, não sei, em que uma disse Amiga, esses dias me deu vontade de comer aquela lasanha que tu faz. Faz uma e come. Larissa, a eleição já acabou, p***. Só porque eu votei no Bolsonaro não vou mais poder comer da sua lasanha? Também não vai poder se aposentar. Se você concorda com isso, deixa aí nos comentários, hashtag Somos Todos Larissa. Mais da metade dos eleitores de regiões que catapultaram Bolsonaro está frustrada. E como não é novidade pra ninguém, para a maioria da população, Bolsonaro é o presidente mais burro e o que menos trabalha da história. Contrafaço não argumentos. A gente percebe aqui toda a capacidade do Bolsonaro, que não consegue nem ler um teleprompter. Com muita honra que estamos aqui neste evento para prestar contas dos primeiros 100 dias de governo. Os números, os números, os inúmeros complexos, calma lá. Os desafios são os inúmeros e complexos, os inúmeros complexos neste grandioso Brasil. O quinto maior produtor do mundo. Uma das diretrizes do nosso governo é trabalhar. Cometemos um grande erro. Depois do anúncio de vitória do Bolsonaro, tenho visto atitudes absurdas. As pessoas simplesmente enlouqueceram e resolveram ficar violentas do nada. Eu não esperava por isso. Ah, como que não esperava? Pensava que votar no Bolsonaro significava mudança. Vamos ter que nos mobilizar para combater isso. E aí uma pessoa respondeu essa postagem. Eu não vou combater caralho nenhum, fizeram a merda, agora aguentem. Se possível, comprem uma arma e enfiam nos c****s e atirem. Não foi por falta de aviso. Vocês são burros demais, p**** que pariu. Deixa aí nos comentários como que vocês lidam com essas pessoas, com os bolsominions. Se vocês têm paciência, se vocês são sem paciência, irmão. Tem gente que, assim, cansou mesmo. Principalmente depois das eleições. Muita gente foi cancelada. Tem esse adesivo de carro aqui que eu acho a coisa mais brilhante já feita pelo ser humano. Que é a frase Bolsonaro. E o Bolsonaro já tá com toda essa confusão aí, criticando o ensino de sociologia, filosofia, cortando verba de universidades, querendo acabar com o ensino público. A gente tem aqui esse grupo de alunos do Instituto Federal do Espírito Santo declarando apoio ao Bolsonaro, com a famosa arninha lá, né? Isso em 2018. E agora, recentemente, nos últimos dias, Bolsonaro corta verba. Instituto Federal do Espírito Santo só funcionará até setembro. Eu fico triste, porque eu sei que nem todo mundo é topeira desse jeito. Não, nem todo mundo, mas esse grupo especificamente... Se fudeu bem feito. Se fudeu. A gente tem aqui um vídeo de uma visita que o Bolsonaro fez a uma escola, em que algumas crianças estão ali preparadas pra que ele possa interagir, né? E mostrar toda a sua graça de presidente, né? Porque, normalmente, quando você é criança, você, assim, mesmo que você não tenha posições políticas ainda, não entenda muito bem as coisas, você já pensa, né? Tipo, nossa, presidente, tá na minha escola, uau! Quando você é criança, vai qualquer pessoa na escola, pode ser uma pessoa pedindo adolescena velha, uau! Já foram uns patatinhos, patatás fakes na minha escola, eu achei que tava, tipo assim... A Xuxa! Aparentemente, ele não foi tão bem recebido pelas crianças como ele esperava. Eu amo a cara de debochada dessa menina. Nossa, essa menina, assim, ela tem um futuro brilhante pela frente, eu acho. Criança sente coisa ruim. Criança sabe que quando tem uma presença maligna, mulher... Em filme de terror, criança sempre é o primeiro a ver os capeta. Não, e o Bolsonaro, ele fingindo, assim, que tá tudo bem, eu acho que ele achou que o microfone não tava captando, e as crianças falando, ah, tá muito ruim o governo e o Bolsonaro. Só na Poker Face, a menina aqui, rainha do deboche... Bolsonaro, perdi a amizade de toda a minha família e levei galha da minha mulher, tudo por apoiar você, não me decepcionem, presidente. Nossa, isso é corneado por defender o Bolsonaro. É engraçado que esse povo, eles têm quase um tesão no Bolsonaro, assim, né? Essa coisa de ficar chamando ele de capitão. Nossa, é muito pornográfico. A relação deles é muito pornográfica com o Bolsonaro. Olha só, você criar problemas com a sua mulher por causa do Bolsonaro. Cria problemas com a família, chama ele de capitão. Até salivam, assim, pra falar do Bolsonaro. Temos aqui também várias pessoas que resgataram, tipo, tweets que elas tinham feito apoiando coisas do governo Bolsonaro, e alguns meses depois, elas criticando as mesmas coisas que elas apoiaram. Ricardo Vélez, o novo ministro da Educação, a partir de janeiro, disse que os valores tradicionais precisam ser mantidos na educação, pois a sociedade é conservadora. Como esperei por esse momento, ele disse. Isso foi em novembro de 2018. Quando chegamos em abril, a mesma pessoa postou. Parece que Ricardo Vélez foi um abacaxi empurrado para o Bolsonaro, que sem saber colocou ele lá. O próprio Olavo já disse que o Vélez traiu ele, sem entrar em detalhes. O Vélez é esquisito. Espero que isso se resolva. Inclusive, gente, Olavo de Carvalho. Existe pessoa mais pirada na face da Terra que Olavo de Carvalho? Eu não sei em que universo que Olavo de Carvalho ganhou status de sábio. Não é mais, tipo, delírio coletivo, é pesadelo coletivo. Aham. Muita coisa do Bolsonaro foi simplesmente esse super antipetismo radical que as pessoas queriam porque queriam tirar o PT, e aí o Bolsonaro era, tipo, vou votar no Bolsonaro para tirar o PT. Ah, mas o que o Bolsonaro vai fazer? Eu não sei, mas vai tirar o PT. Ah, mas qual que é a proposta para a economia? Eu não sei. Qual que é a proposta para ter ocasião? Eu não sei, mas vai tirar o PT. Mas vai tirar o PT. Mas vai tirar o PT. Sendo que o PT nem estava mais. Já era o PMDB. Mudança no país, tirar o PT do poder. O que é que ele pode trazer? O que é que o Bolsonaro pode trazer ao Brasil? Mudança. Mas que tipo de mudança? É muito engraçado isso, que assim, mesmo quando as pessoas se beneficiavam de coisas que o PT fez, elas tinham ódio ao PT. Eu trabalhei com uma menina que morava em uma casa que ela só conseguiu ter por causa da Minha Casa Minha Vida, porque ela não tinha condições financeiras. E eu, o que aconteceu? Ela virou uma bolsa minion, morando na Minha Casa Minha Vida. Tipo assim, uai. Antipetista radical e que pediu para filmarem professores em sala de aula, deputada do PSL, aquela Ana Paula Campagnolo, que a gente até falou dela aqui no canal, vive em apartamento do Minha Casa Minha Vida. Inclusive, vazou uma foto dela, de uns tweets antigos dela fumando maconha, e aí agora ela já... Assim, é um povo perturbado. A timeline do governo Bolsonaro parece Keeping Up with the Kardashians, assim. House of Cards fica no chinelo. Não, mas não parece House of Cards, porque não parece nem política, parece tipo Real Housewives of... É, parece mesmo. É briguinha de família, né, fofoca. Foca, intriga. Parece novela mexicana, né, e vem a usurpadora do nada. Aí a Paula Bratio vira ministra. Acho que uma coisa que os governos tinham que fazer é terapia grátis para todo mundo. Porque aí muitas dessas coisas iam estar resolvidas. Uma coletânea aqui de imagens que ninguém sabe para o que serve. E aí uma menina teve a bondade de explicar para que serve cada uma dessas quatro imagens. A bolinha do tênis é para ventilar. O do carregador é para distribuição de energia. A bolinha do cadeado serve para escorrer água. Caso mole, ele não enferruja. Já esse senhor da última foto realmente não sei informar a utilidade. O Temer, quando ele deu o golpe lá, era meio que uma surpresa. Eu não imaginava que ele fosse dar um golpe na Dilma. O vice do Bolsonaro praticamente fez a tatuagem escrito, vou te derrubar. E aí fica os dois numa briga no Twitter. E o governo começou agora, né? Todo reality show precisa do seu drama, né? A gente sabe que o Bolsonaro tem uma grande afeição pelos Estados Unidos. Ele bate continência para a bandeira americana. Ele, assim, eu acho que o sonho dele é não ser brasileiro. E morar nos Estados Unidos. Porque ele parece gostar mais dos Estados Unidos do que do próprio Brasil. Ele é o puxador de saco. A unir a continência, a bandeira americana. E aí, né? O Bolsonaro foi fazer uma visita agora para os Estados Unidos. Ele teve grandes problemas porque deveria rolar uma homenagem a ele lá. Essa homenagem foi sendo cancelada por todo mundo que estava patrocinando. Pelos lugares que estavam recebendo ele. Porque ninguém queria lidar com essa figura. Eu também não gostaria. Sabe quando chega aquela visita chata na sua casa, assim, que você não quer receber? É, você começa a enfiar umas desculpas, assim, falando Nossa, menina, tem que dar uma faxina aqui. Às vezes até que tem que dar uma faxina mesmo. Isso que aconteceu com o Bolsonaro nos Estados Unidos. Ninguém quer receber ele para tomar um café. E aí o Bolsonaro estava procurando um lugar para sediar essa homenagem a ele. Ninguém queria sediar, né? Não julgo. O Museu de Nova York anuncia cancelamento de evento que iria homenagear Bolsonaro. Aí o prefeito de Nova York foi a público falar sobre isso. Bolsonaro aprendeu da maneira mais dura que os nova-iorquinos não fecham os olhos para a opressão. Nós denunciamos o seu fanatismo. Ele fugiu. Não surpreende. Valentões geralmente não aguentam um soco. Jair Bolsonaro, seu ódio não é bem-vindo aqui. Sem tempo, irmão. Aí a gente tem, é claro, né, os bolsominions indo defender a todo custo. Assim, os que não estão arrependidos ainda, ainda continuam defendendo a todo custo qualquer coisa que seja feita. Eu quero ver o pessoal fazendo boicote a Nova York agora. Você mal perde por esperar. Eu acho que todos os brasileiros deveriam boicotar Nova York. Se o seu prefeito decide não aceitar nosso presidente democraticamente eleito, Nós não devemos honrar a sua cidade. Nós podemos ir para as cidades que nos respeitam. Então, assim, boa sorte realmente nessas cidades, porque primeiramente o Bolsonaro já dificultou os vistos para os Estados Unidos. Então, assim, meu filho, provavelmente você não iria para lá de qualquer forma. Você vai encontrar as seguintes dificuldades. Primeiro que você está boicotando Nova York, que você já não iria de qualquer forma. E aí você tem uma dificuldade de conseguir o visto agora com o governo Bolsonaro. E de quebra, nós temos o dólar a 4 reais, meu bem. Eu não acho que você iria para Nova York. Eu acho engraçado que muitos dos argumentos, quando foram eleger o Bolsonaro, Uma coisa que muita gente falava era o tal do dólar, que o dólar estava muito alto, E o litro da gasolina também, e o Bolsonaro ia diminuir o dólar. Fora Dilma, quero ir para a Disney de novo. E aí a gente tinha que eleger o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ia salvar isso que aconteceu. Daqui a pouco é mais barato comprar um McLunch feliz do que abastecer um litro de gasolina no carro. E o Brasil, com todos os problemas de emprego que a gente tem, A gente está atualmente com 12% de taxa de desemprego no governo Bolsonaro. Não sei se já passou para 3%, alguma coisa assim. E aí, né, as pessoas... Se fudendo com o trabalho. Acabou o Ministério do Trabalho, que é assim, uma grande sacada, né? Parabéns. Como que a gente vai resolver os problemas de trabalho acabando com o Ministério do Trabalho? Nossa. Seu patrão descontou o seu INSS e não repassou, procura o Ministério da Mamadeira de Piroca, então. E acabar com o Ministério do Trabalho e criar o Ministério da Família. É, eu acho tão bizarro. Querido presidente Jair Bolsonaro, sou seu eleitor, mas confesso que me decepcionei com a escolha da ministra Damares. E do ministro do Meio Ambiente, que não é técnico e réu ainda para piorar. Além da decepção do assessor que seu filho empregava. Ou seja, tipo, é um coletâneo de decepções. E as pessoas também, que estavam esperando uma grande melhora, já tomaram na cara, logo nas primeiras horas de governo, quando o Bolsonaro poderia ter subido o salário mínimo para 1.006, mas ele decidiu não fazer o aumento máximo que ele poderia fazer. Era uma coisa, assim, que já estava aprovada para ser feita. E ele fez um aumento abaixo disso e as pessoas que votaram nele, logo de cara, assim que ele tomou posse, já se arrependeram. Pensei que isso fosse coisa do PT, mas vejo que não, é coisa de político. E aí ele já virou de, tipo, de mito para mais um político apenas. Ele não tinha proposta para a economia, ele não tinha proposta para a educação, ele não tinha proposta para a saúde. Não foi a debate, não fez nenhum plano de governo. Está insatisfeito com o governo dele, mas está fazendo exatamente o que falou que ia fazer. Que é nada. Que é bosta nenhuma, sabe? Assim, ele falando que tinha cumprido, sei lá, quantos por cento do plano de governo dele no primeiro mês. Óbvio, era tudo em branco. Meu plano é tirar zero na prova, mas você tirou zero, vai comemorar? É. Eu lembro que nas entrevistas das eleições, das pré-eleições, as pessoas perguntavam qual é o seu plano para a economia. E ele sempre falava, eu não entendo nada de economia, mas eu vou indicar quem sabe. Ou seja, você não sabe da economia, você não sabe da educação, você não sabe do po****. Aí o povo, nossa, ele é muito honesto, é isso aí, o presidente fala a verdade. Mas ele falou a verdade. Falou a verdade? Ele realmente assim. Isso é uma virtude para ele? Ele falou, eu sou extremamente incompetente. Nossa, vamos botar nele porque ele sabe que ele é incompetente. Qual que é o sentido disso? Grupo a favor da ditadura vai à Avenida Paulista com arma de choque e spray de pimenta. Encontra grupo antifascista e vai parar no hospital. Bolsonaro, o Japão investiu menos em ciências humanas. Japão, voltou atrás na política de investir menos em ciências humanas porque deu miseravelmente errado. Que é exatamente o que o Bolsonaro está tentando fazer agora. Assim, já tem todas as provas para saber que não vai dar certo. Mas vamos fazer, que é a solução. Nós temos também o Gustavo Bebiano, que era vice-presidente do PSL, que contribuiu diretamente para a eleição do Bolsonaro em 2018. Ele mesmo pediu desculpas e disse que o Bolsonaro é louco e um perigo para o Brasil. Agora você vê a pessoa que diretamente colocou o Bolsonaro na corrida presidencial, que é um dos principais responsáveis por mexer os pauzinhos para ele estar lá e dar o apoio. Essa mesma pessoa pede desculpas e fala que o cara é louco e um perigo para o Brasil. Sente o nível da radiação. Se você assiste esse canal, você sabe que normalmente a gente fala as coisas aqui de uma forma muito didática e leve para a gente não, tipo, sair alfinetando ninguém. Mas assim, esse é um assunto, gente, que passou dos limites já. O governo Bolsonaro já extrapolou o que é aceitável há muito tempo. Parece que a gente está em cinco anos de governo Bolsonaro, né? Já envelheci. Estou com rugas de estresse. De manhã eu acordo, eu abro o portal de notícia com o olho aberto, todo fechado, porque eu tenho medo de estar com os dois abertos. Não tem como defender, gente. Não tem como não ter votado no Bolsonaro. Ele não está se arrependendo, sabe? Essas são só algumas das pessoas que se arrependeram de votar no Bolsonaro e também algumas das notícias absurdas do que tem acontecido até hoje. Deixem aí nos comentários outros casos desses. Compartilhem também se vocês conhecem essas pessoas. Conhecem casos, já presenciaram de pessoas que se arrependeram ou que fizeram coisas absurdas por causa do governo Bolsonaro. Gente que se fuder... Vamos rir e chorar ao mesmo tempo. Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau.